Não tá aqui ainda, eu sigo constrangido porque tem um ônibus atrás de mim Porra, só porque eu comecei a gravar, parece 1500 pessoas Se fodeu Já começaram mais um vlog no canal agora muito doido Então já deixa o teu like aí no vídeo, se inscreve no canal e aí porra Pô, porra Tipo aquele notificação né, pro YouTube te entregar o vídeo bonitinho Você não esquecer de ver nenhum vídeo Compartilhar com os amigos a gente também agradece Olha aqui na casa do meu amigo, olha ele já, muito bonito Muito bonito A gente tá agora pros Kaizone, é um lugar de trampolim muito doido Que a gente vai lá pular Seu santo Oi 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 E tem que se fuder, acabou Acho que ganhei a perna agora Se fudeu É basicamente isso aqui gente, tem muita coisa pra lá Muito pico isso aqui BIT Se fudeu Se fudeu botaria de espada aqui porra vai ter no palme vamos voltar para canal naima acho que é mais pico O que você tem? Se f*** Acabou nosso tempo aqui agora, vamos ter que sair, o cara voltou a gente vai correr Também tem fodaço, tomou uma hora pulando direto Muito bravo, ele deu um vlogzinho ai pra nós É o que ele fala O que você quer dizer em português? Prazer Meu nome é Clermont Não, não é?